Fala galera, beleza? De volta aí o nosso curso de Cubase. Bom, nesse vídeo eu vou ensinar como criar um preset de canais, de criação de canais, tá? Como que funciona isso? Eu tô aqui com a minha timeline aberta, sem nenhum canal insertado. E suponhamos, hoje eu vou gravar uma bateria. E eu sempre uso a mesma bateria, os mesmos microfones, né? Então assim, pra você não ter que vir aqui em F4, né? Vou apertar aqui. Ó, apertei F4. Aí pra você não ter que vir e direcionar todos os canais de entrada, de saída, né? Depois vir aqui e criar tantas pistas de áudio, né? Vou gravar, sei lá, 7, 8 microfones, criar e setar cada um. Você pode criar de uma vez esses presets. Esse preset ou esses presets, um pra bateria, outro pra duas guitarras, um pra uma banda inteira. Você pode criar. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Eu vou simular aqui, como se eu fosse gravar uma bateria. Eu vou usar, vamos supor, 4 canais, certo? Clico com o botão direito, adicionar canal de áudio, tá? Mono, 1, 2, 3, 4, 4 canais, tá? E vou colocar aqui, ó. Aliás, vou deixar sem nome, por enquanto. Pronto, adicionar pista. Tenho aqui 4 canais, certo? Aí vamos supor que eu vou gravar o kick. É, aqui, caixa. Aqui eu vou gravar o hi-hat, né? E aqui eu vou gravar, deixa eu ver aqui, sala. Uma sala, beleza? Então vamos supor que eu tenho 4 canais. E toda vez eu quero usar esse preset, é... Pra eu gravar a minha bateria e não quero ter que ficar direcionando de um por um, certo? Então como que você vai fazer? Você vai adicionar os canais, beleza? Aí eu vou vir aqui, ó. Tecla F4. Abro aqui o meu... O meu... Conexões VST, tá? Vou em entradas. Aí eu venho aqui. Vou adicionar... Já tá adicionado aqui 8 canais, tá? Você pode usar a placa que você quiser. No caso eu tô usando o AsiWall aqui, como simulador, tá? É... Eu não quero usar... Eu tenho outras placas aqui. Tenho uma de 16, outra de 8. Mas eu quero usar o AsiWall aqui nessa ocasião. Então como que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu retirar aqui, ó. Vou remover os outros caminhos. Remove aqui os caminhos, certo? Então eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Se você quiser, você já pode dar o nome. Pra você definir lá quem é quem. Tá bom? Quique. Deixa eu abrir aqui. Caixa. Hi-Hat. Que vai ficar no canal 3. E... Por último, sala. Beleza? Que estará no canal 4. Então tá aqui, ó. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Meus canais de saída são os originais. 1 e 2. Beleza? Fechei aqui. Vou voltar aqui, ó. Track 1, que é do Kik. Certo? Então, eu venho aqui, ó. Ele ainda não tá direcionado. Você vê que tá sem caminho. Qualquer um deles está sem caminho, porque eu ainda não direcionei. Então eu venho aqui em Kik. Clico aqui e venho, ó. Eu não já criei lá? O canal 1 é o Kik. Então, você nomeando lá, lá no F4, fica mais fácil até pra você saber. Canal 2 eu venho na caixa. Canal 3 eu venho no Hi-Hat. E canal 4 eu vou direcionar pra sala. Beleza? Então eu tenho cada um aí, ó. Direcionado nos seus devidos canais de entrada. Beleza? Se você quiser, ainda pode fazer uma graça aqui. Botar um desenho. Tá? Pra que quando você abrir o seu preset, ele vai abrir do jeito que você tá criando. Beleza? E a sala eu vou botar a bateria inteira. Tá bom? Então eu tenho aqui, ó, todos os canais criados. Se eu quiser colocar a cor também, eu posso. É... Pra pôr a cor Ctrl. E clico aqui próximo dessa seta. E venho e ponho a cor, tá? A cor que eu quiser pôr, eu ponho aqui. Beleza? Então criei aqui. Se eu quiser criar mais coisas, o que mais que eu poderia criar? Vou vir aqui, ó, no canal 1. Vou abrir aqui, ó. No kick eu vou botar um compressor, por exemplo. Compressor. Lembrando que do jeito que você criar, já vai estar... É... Na hora que você abrir, ele já vai abrir dessa forma, com todos os plugins, toda a equalização. Vou... Deixa eu fazer aqui, vamos lá. Fazer um corte aqui. Em 30. Mais ou menos. Que é o corte de... De... De bumbo. É... Vou dar um ganho aqui. Em... Deixa eu ver aqui. Próximo dos... 60, mais ou menos. Tá aqui. Deixa eu dar uma diminuída. Só pra vocês verem como que funciona, tá? Fiz um corte aqui. Vou dar um ganho aqui no... No kick dele. Abre aqui. Volta de 4. E vou... Fechar aqui... É... Em 16.000. O... High Cut, tá? Ou Low Pass. Então, vamos lá. Criei aqui. Compressor. Criei equalizador. Beleza? Só pra vocês terem uma noção, tá? Então, aqui ó. Os outros estão sem nada. Tá? A caixa tá sem nada. O Hi-Hat. E a sala. Beleza? Então, deixa eu criar aqui. Só pra vocês... Vamos... Vamos aqui. Pra gente ter uma noção. Hi-Hat. Caixa. Né? Deixou... Uma crescidinha aqui. Só pra gente ter uma noção. Tá, gente? Então, beleza. Criei aqui os 4. Equalizei. Fiz tudo. Você pode fazer essa equalização depois que tiver gravado. Beleza, galera? Então, depois que tiver tudo gravado, você pode fazer a sua equalização numa boa. É só pra vocês... Porque aí você faz de uma vez só. Já sabe que aquela equalização tá valendo pra o que você quer. Beleza? Então tá. Criei tudo. Suponhamos aqui minhas pistas tão gravadas já. Tô com a pista de bumbo, de caixa, Hi-Hat e a sala aqui toda gravadinha. Beleza? Fiz a equalização e sei que vou usar essa equalização e essa compressão básica que eu vou querer toda vez. Certo? Certo? Então tá. Venho, seleciono os canais. Beleza? Clico com o botão direito do mouse. Direito do mouse. Tá? E vou vir aqui, ó... Em salvar preset de pista. Tá? Salvar preset de pista. Cliquei aqui. Cliquei aqui. Vou colocar aqui, ó... Bateria 4 canais. Vou dar um OK. Beleza. Então após dar o OK, deixa eu ver aqui, ó... Agora eu vou sair aqui. Cancela. Deixa eu sair aqui. Então tá. Criei, certo? Deixa eu tirar logo esses canais. Vou remover aqui. Cadê? Hum... Remover pista. Pronto. Então tô com a minha timeline aqui zerada. Vou começar o meu trabalho e eu já tenho o meu preset. Como que eu vou abrir? Clico com o botão direito do mouse. É... E vou vir aqui, ó... Em... Deixa eu achar aqui. Adicionar pista usando o preset. Tá? Vou vir em adicionar pista usando o preset. Eu venho aqui e digito bateria 4 channels. Tá vendo? Cliquei nela. Adicionar pista. Pronto. Tá criado o meu preset. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó... Com todos os inserts, equalizadores que eu coloquei quando eu criei. Beleza? Então... É... Ele preserva aí as cores... É... A sua equalização, sua compressão. Tudo que você fizer, ele preserva. E toda vez que você for fazer aquele mesmo tipo de gravação, usando os mesmos microfones, certo? É... For a mesma situação, você tem um preset pronto aí pra você poder usar. Beleza? Então é isso aí. Valeu! Valeu!